Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire. Se você já entrou hoje no seu Free Fire, você viu que ele já atualizou, né, mano? Já tá com essa nova atualização aí, ó, que vocês estão vendo aí, esse novo lobby, tá? Essa nova tela de entrada, lobby não, nova tela de entrada, muito da hora, né? É aquela tela que foi vazada aí, vários youtubers vazaram essa tela, mostrando que estaria essa tela assim. Eu, a princípio, cara, confesso que eu acreditei que não seria essa tela, entendeu? Porque ela tá muito bonita, é, diferente, mas aqui nessa tela a gente já pode analisar três coisas. Primeiro, é, essa nova roupa, essa nova skin, né, é bacana, parece que vai ser legal, né? Você pode ver aqui tem, ó, masculina com capuz, uma mochila, uma mochila de lado, mano, muito da hora, né? E também tem um boné ali, diferente também. E ali na frente, se vocês notarem, deixa eu ver se vai estar capturando aqui a minha setinha do mouse. Não, não tá, mano. Claro que não bugue aqui, que agora a pouco eu fui ativar a minha setinha do mouse e ele bugou. Vamos ver se ele não vai bugar agora. Deixa eu ver, acho que, tomara que não, vai ver, deu ok, beleza. Vamos ver, aí, beleza, não bugou não. Então tá aqui, ó, galera. Quando você entra aqui, já de cara aqui, ó, tá vendo aqui esse detalhe aqui, ó? Aqui atrás, ó, com o fone de ouvido, esse aqui é o novo personagem, cara, o Alok, né? Então vamos entrar aqui e vamos ver. Nesse vídeo você vai ver como que você vai poder estar acessando aí pra ver o novo personagem, a skin dele, a habilidade dele, tudo isso eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui pra você ver aí. Talvez você já tenha até visto, né? Mas se você ainda não viu, deixa um like. Se você já viu, deixa um like também pra estar ajudando a gente, beleza? Vamos tentar entrar aqui, cara, se minha internet ajudar. Vocês sabem que minha internet não é lá essas coisas, né? Mas, beleza, estamos entrando aqui. E também, galera, saiu um clipe mostrando o novo personagem, tá? Eu vou tentar passar aqui ele aqui, eu vou abrir até pelo canal do YouTube mesmo. Deixa eu achar ele aqui. Ele tá no canal do YouTube da Tailândia, cara. Tá? Da YouTube da Tailândia. Calma aí, deixa eu só achar aqui ele rapidão. E vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, fonte de mídia. Vou ter que colocar aqui a nova capturar tela. É, isso aqui, tela. Aí, acho que é aqui. Calma aí, galera, que eu tô terminando de colocar. Tá pronta aqui. Aí, beleza? Aí, beleza. Aí, agora, esse videozinho que tá aqui é o vídeo de abertura normal quando você entra, né? Aqui no Free Fire, belezinha. Tem esses banners que a gente já fez um vídeo sobre eles. E vamos ver aqui o clipe que mostra o DJ Alok, o personagem mesmo, né? Como que ele é. Vamos puxar pra cá. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui em tela cheia pra todo mundo ver. Vamos ver aqui. Pronto. Aí, tá carregando ele aqui. Já vou mostrar aqui pra vocês. Olha só ele aí, mano. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu tirar o som aqui do Free Fire aqui. Que tá atrapalhando pra gente ver esse clipe que legal. O link desse clipe, galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Caso você queira assistir, tá? Fica melhor. Aí, pronto. Aqui, vamos ver. E aí, tá um novo personagem aí, ó. DJ Alok. Ó, mano, que bacana. Pra quem já entrou no Free Fire, você viu que já no lobby lá já tem essa diferença. Olha só, mano. Como é que tá o lobby. O lobby ficou muito bonito. Quer dizer, mudou pouca coisa, né, mano? Olha as skins todas ali, ó. Caraca, mano. Aí. E por aí a gente já pode ver que pode ser que venha um novo emote também, né? Você viu lá ele com a mãozinha pra cima e tal, né? Olha aí, mano. Olha as roupas que tem do personagem, mano. São três, quatro, quatro skins. E ele fala também, mano. Ele fala. É a inovação que vai ter agora no Free Fire, que os personagens vão ter voz, né? Olha aí, mano. Que legal. Pra você ver esse vídeo de qualidade HD, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo, tá? Só você entrar lá, beleza? Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Não, aqui é falando... Ah, beleza. No Free Fire da Tailândia, mano. Tem isso aí, tá? Deixa eu voltar pra cá, pro Free Fire. Agora, como que você faz pra você ver ele aqui no jogo, né? Porque se você for aqui na loja, ainda não tem ele, ó. Se eu for aqui na loja, tá? Eu vou entrar aqui na loja. Não tem ainda o personagem aqui, ó. Se eu venho aqui, ó. O personagem, ó. Não tem ele ainda aqui, beleza? Nem aqui nos pacotes. Também não tem. Pra visualizar ele, o que você faz? Você vai entrar aqui, ó. Em personagem, tá? E você vai em seleção de personagem. Aí, aqui embaixo, tem ele aqui já aparecendo. Aqui, ó. É hora do show. Ó, escutou o que ele fala? Tem esse botãozinho agora aqui, ó. Tá sentindo a energia? São várias frases, ó. Tá sentindo a energia? Chegou a hora. Chegou a hora. Solta o som. Solta o som. Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? Chegou a hora. Ó. Solta o som. Muito bacana, mano. E aqui tem ele, né? Agora o bicho vai pegar. Olha aí, que legal. Agora o bicho... Tá sentindo a energia? Então, isso que a gente clica nele, ele faz, ó. E ó a animação dele. Muito bacana, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pré-visualização. Aqui são as roupas, o pacote maestro, que é esse aqui, né? Só que ainda não dá de ver ele de pertinho, né, mano? Só tem que mover assim. Vamos ver aqui. Comprar pacote exclusivo ainda não tem. Estará em breve. Tá sentindo a energia? Deixa eu aumentar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a tela, pra vocês verem melhor aqui, ele, ó. Aí, ó. Aí dá de ver no detalhe aqui, ó. Olha só que legal. Agora eu vou tirar ele pra cá. Tá sentindo a energia? Ó, mano. Que bacana, velho. Agora o bicho vai pegar. Essa roupa dele, ó. Show de bola, hein? Aí, aqui a parte de trás dele, ó. Chegou a hora. Solta o som. É, muito bacana. E toda vez que você clica nele, e aperta nele, ele aparece, ele fala aquela palavrinha ali. Ele fala uma frase diferente, né, mano? Muito bacana isso. Cara, eu achei da hora mesmo, ó. Deixa eu ajustar aqui a tela de novo. Pronto. E aqui, mano, é falando sobre ele, ó. Olha lá, ó. Aqui é um DJ mundialmente famoso que está pronto para soltar o som. Cria uma hora de 5 metros que aumenta a velocidade para se mover e correr em 10% e recupera 5 de HP a cada level, tá? Então, aí, os levels deles tem aqui, ó. Ó, level 1, 5 segundos. Ele aumenta. Level 2, 6 segundos. Level 3, 7. Level 4, 8. Level 5, 9 segundos. E level 6, 10 segundos, tá? Não pode ser acumulativo. Esse não pode ser acumulado que eu não entendi muito bem. Mas bacana. Vamos aqui... Deixa eu só ver aqui uma coisa. O que eu vi aqui? Essa interrogação aqui. Eu cumpri o requisito. Ah, tá. Beleza. Agora, quando você entra na partida... Vou entrar aqui numa partida rapidinho. Só para vocês verem aqui... Uh, vou entrar em modo clássico. Então, no lobby, já tem ele lá e a gente vai lá ver de pertinho ele. Beleza? Vamos lá. Deixa o like aí, galera, para estar ajudando a gente. Segue a gente aí na AnimoTV, que a gente vai estar fazendo live lá. E, cara, se esse vídeo aqui tiver uma boa visualização, eu vou tentar comprar esse personagem logo. E lembrando que vai ter o sorteio do passe de elite lá no meu canal da Animo. Assim que eu bater mil seguidores lá, tá? Então, corre lá, segue lá. E aí, eu vou passar a data através de um vídeo aqui do canal. Então, por isso que você tem que estar inscrito aqui e com o sininho ativado para você não perder o vídeo. Quando eu falar aqui, eu vou estar fazendo o sorteio do passe de elite atual, tá? E dependendo aí do desempenho aí do sorteio lá, da quantidade de seguidores na AnimoTV e da boa aceitação do vídeo aqui, quem sabe a gente pode estar também tentando sortear o personagem Alok aqui para os inscritos, beleza? A gente está começando aí uma nova fase aqui no canal, onde a gente vai estar mais interagindo, trazendo algumas sortezas aqui para a galera. Vamos ver aqui, ó. Olha ele lá no lobby lá, ó. Olha ele aqui, ó. Como eu tirei a música, cara, não está dando de escutar. Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta aqui a música rapidão antes que acabe o lobby. Deixa eu ver o som. Aí, ó. Essa música é do Clip, que aparece lá, ó. Olha ele aqui, ó. Olha aí, mano. Ele pulou em cima do trem ali, ó. Caraca, velho. Que louco. Muito bacana, mano. Entra aí, comenta. Entra no jogo, comenta o que você achou do novo personagem. Quanto que você acha que vai vir esse novo personagem? Comenta aí também, beleza? Eu não vou terminar essa partida, só vou mostrar para vocês aqui outra coisa, que é o novo Anopsis do Avião também. Olha só, mano. Que foco. Muito bacana, mas eu ainda prefiro a do Halloween, cara. Essa aqui foi muito simples, eu achei, ó. Mas a do Halloween, eu achei que ficou mais bacana, beleza? Ô, mosquito. Tá uma mosquinha. Mas é isso aí, galera. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E eu não vou nem terminar essa partida, depois eu vou quitar ela aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.